Temos inglês, não sei, russo, alemão, tcheco, não sei, turco, polonês, português, espanhol, coreano, francês, italiano, português, sair para o menu. Este, qualidade, baixa, média, alto, né, lógico, legenda ligada, oclusão de um bilhete desligado, volume baixa só um pouquinho, V-Sync não tem, movimento da câmera, entendi isso, beleza, retornar, novo jogo, é do Coex Studio. Que isso? Um quarto de hospital, tomando bolso de sangue, Vivian Zee Kwan, eita, olha a música, que isso, mano, está batendo na mulher, cara. Vincent sofreu um grave acidente de carro e ele perdeu muito sangue, ele precisa de uma transfusão de sangue imediatamente. O nome do paciente é Vincent Martin, ele estava envolvido em um acidente de carro sério, em 9h44 de hoje. Deixa eu mudar a câmera. Um estava dirigindo com sua mulher e seu filho, infelizmente só tem um sobrevivente. Ó! Mover. Pelo mouse, né? Que isso? Uma fita? Ó, um livrinho. Interagir. Não me arrependo do que fiz, ele pertence ao inferno e ela viverá uma vida de pura dor. Mas eu sentirei muita falta do William. Ó! Cadê? Não tem o espelho. Daddy! Vixe! Dei end, galera. Acabou. Virou, você é nua. Eita! Que isso, mano? Pô, é bem feito, né? Olha que iluminação boa. Nossa, garrafa. Eita, pega! É, que joguinho de jumpscare. Já ouvi tudo. Vamos lá, investigue. Vamos lá, diário. Essa máquina é a Nusfera. É o nome do jogo. Essa máquina me permite mergulhar em minha própria consciência sem me perder em um estado de sonho. Com isso, posso confrontar a bruxa dentro de mim e me livrar dela. Mas como vou me livrar de uma entidade em minha própria consciência? Matar é a coisa certa a se fazer? Eu não sei, mas devo tentar. Ela foi construída em um mês depois que saí do meu emprego. Não sei se funcionará corretamente desta vez. Meu Deus, mano. É o machado. Bruxa. Essa é a Nusfera? Ah, essa é a Nusfera, ó. Ó, dá pra ver aqui a escada. Ó, os cálculos. Beleza. Vamos usar o computador. Ó, meus documentos. Senha. Dois... Vinte e cinco dezenove oito oito zero. Deixa eu ver aqui. Vinte e cinco dezenove oito oito zero. Ó. Esse é o trabalho. Eu fixei isso uma milhares de vezes. E deve funcionar agora. Vai. Vamos lá. Entra no Nusfera. Meu Deus, hein? Que medo, hein? Ah, trabalho, você cacete de... Vamos, máquina maldita. Funcione. Ah. Oi, que da hora. Oi, que da hora. Voltou pro acidente. Nusfera. Estou... Estou... Estou dentro? Nusfera. Entrou dentro da... Eita, ó o poste. Que baixo o poste. Eita. Meu Deus. Não, 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 não. Não! Caiu na água. E agora? E agora sente e chora. Meu Deus, olha que bagulho grotesco. Olha, ganhei uma conquistinha, hein? Como é que é a lanterna? Baixa. Deixa eu ver. Opções. Comandos. Diário, papapala... Vê. Ah, já tá ligada. Uma pedra flutuante. As cadeiras. O senhor que sobrou do acidente? A voz, cara, vai fazendo... Você está morrendo, Vicente. Fale comigo, cara. É o meu computador. O que eu posso fazer com ele? Interagir? Não. Vamos lá. Como que pula? Espera aí. Não vi o comando de pular. Opções. Espaço. Não pula. Pular. Espaço. Não, não. Retornar. Opções. Comandos. Não sei. O que é que vai? Special action. Sei lá. X. Pronto. Pular. Espaço. Replace. Pronto. Retornar. Ué, não pula? Ué, X. Beleza, tomou um apedrado na cabeça, morreu. The end. Uma máquina aqui, ó. O que é essa corridinha? Oxi. Você é asmático, mano? Dá três passos. Parece gordo, cara. Deve ser gordo esse personagem. Dá três corridas. Corre pra atravessar a rua e já tá morrendo, já. Cheio de vela. Olé, seu otário. Logra essa pedra aí de novo. Não, aí. Mas o cara aqui, ele é casado, tem filho. Não é o Big 4P não, o Kagura. Big 4P só cria filha dos outros. Ele mesmo não consegue fazer. Ai, que horror. Ai, o que você tem em conta criado aqui? Nada. Inclusive, eu crio minha enteada, né? Mas eu tenho filho também, né? E aí, mano? Como que é que usa isso aqui? Z, X, C. Opções. Sprint. Diário, inventário, chutar. V. Acho que é o V, não é? Era a barra de espaço. Pra quem tá interessado. Ó o medinho, ó o medinho, ó o sustinho. Se liga. Ó o sustinho. Vai correndo, você consegue pular. Uma bolinha. Ó o meu filho. Abriu a porta da esperança. Bem-vindo. Uma pizza velha. Que é isso? É pizza? Oh, hum. Que... Que isso, mano? Pedaço de madeira saiu correndo. Esse jogo aí de gente que toma ácido. Tá ligado? O maluco toma um ácido e programou um jogo. Ó. 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 Eu lembro disso aqui, ó. Eu peguei uma achada lá. Tá. Planta. Foto. Cadê a foto? Sumiu todo mundo. Beleza, né? Então é isso aqui, galera. É o nosso Fear. Deve ter várias coisas. Você tem que fazer os puzzles pra continuar a história. E tipo... Fugir dos bichos e tal, né? Da horinha. Que tem um jogo... Que curte joguinho de medinho. Né? Ele é bem interessante. Pra essa pegada aí. Vamos para o próximo? Vamos ver o trailer. Dele. Aqui, ó. O No Sphere. Vamos ver. Store. Store. Page. Ué? Papai? Me liga. Deixa eu mandar aqui rapidinho. Tela. Olha isso. Olha isso. Deixa eu tirar as propagandas que estão aparecendo aí, né? Pra gente ver o... O trailer. Ué? Isso a gente viu, ó. Olha que bagulho louco. As pedras a gente viu também. Vivienne. Olha, senhor barata, tudo bem? Ó. Grotesco. Nússia. Então, o cara cria uma máquina que ele consegue interagir com o seu subconsciente. Bem interessante. O jogo está... Oito pila, mano. Vale a pena quem tem medinho. Gosta de jogo de medinho. Aí, ó. Fica a dica, hein, galera. A maioria positiva, a galera gostou. Bastante do Nússia. Tchau. 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 Você está descansando do sangue da morte, e agora você está indo entre as estrelas. Mas você era um homem, sim, e como homem você disse, Deixe-me mostrar o poder de Talos Storm Crown, ou não sei onde...